Fala galera, aqui quem falou o Kylo, bom, hoje play ou reverse? Hoje vai ser play ou reverse, hoje vai dar certo? Como é que funciona o play ou reverse pra quem não sabe? A gente cai contra o killer, vê qual killer que é, pega o killer que o cara tá jogando, copia a skin dele, faz tudo igualzinho e mostra que o killer jogou da forma errada, que a gente vai jogar mais sério que ele e é isso aí, a gente vai amassar o killer e bom, é isso, vamos pra partida, vamos ver que killer que a gente vai cair a gente pega o killer que a gente tá contra, copia a skin dele tudo, copia tudo igual e é isso aí, vambora Entramos numa partida que acabou de começar e é uma Granny, é uma Granny É uma Granny, vamos copiar a skin dela Ó, ela tá com a âncora, uma roupa preta e uma máscara desconhecida que eu nunca vi na face da terra É isso, essa menina aqui vai acabar com o nosso jogo Vamos vir aqui, a chave tá aqui, essa chave não presta Você deve estar se perguntando por que aquela chave não presta Galera, no mapa 1, por favor, tenta fugir pelo carro, esquece essa porta A porta é só pra emergência, você vai perder tempo fazendo essa porta Faça o carro, ignore a porta, decora o present onde é que spawna os itens A Granny tá aqui Decora o present onde é que spawna os itens Ah, você não sabe o que é, eu não sei o que é present, o present é isso aqui ó Tá vendo, esse martelo pode spawnar aqui, pode spawnar na cozinha e pode spawnar ali na frente Tipo isso, você tem que decorar onde é que os itens spawna Porque eles sempre vão spawnar nos mesmos lugares Essa ração do carro pode spawnar ali, ali em cima, aqui embaixo A Granny vai se jogar ali de cima pra tentar me pegar Ela não tentou, achei que ele ia tentar Eu pus uma trap lá na andar de cima Alguém pisou na trap, desarmou Tem uma trap dropada no mapa Tá vendo, você tem que escutar o jogo O som do meu jogo tá no máximo Tá Tem uma trap dropada Não sei aonde que tá essa trap Só se for a dali A dali eu acho que alguém pisou, né Ela deve tá lá em cima Lá na direita de cima A gente vai tentar forçar o mesmo mapa, tá Pra gente jogar no mesmo mapa Vamos copiar a skin da Granny, fazer tudo bonitinho A Granny quitou Beleza Vamos lá pra partir então da Granny Porque aquilo já não vai ter mais graça, né É, a trap foi lá de cima mesmo que desarmaram Meu Deus do céu Bom, a perk As perks não, né Eu tô confundindo com The By The Lights Isso aqui já A skin da Granny Era ela com uma roupa preta Que eu me lembre Ela tava com este vestido preto aqui Estava com Uma âncora Essa aqui, ó Ela tava com essa âncora E ela tava com uma máscara Que é essa daqui Os olhos Eu não lembro Eu vou dar uma olhada aqui Pra ver se os olhos eram dessa cor mesmo Bom, o que eu vi aqui Ela não tinha brilho nenhum no olho Então ou ela tava com essa Mas tava com esse Mas esse não é porque não tava saindo partícula Então claramente ela tava usando esse daqui Eu não vi nenhum brilho no vídeo Se vocês virem, me corrigem Porque eu não vi Bom, é isso Agora vamos entrar na partida pública E bora amassar os caras com esse tipo de Granny aqui Bom, galera Cair como killer Bom, copiei a skin da Granny Como eu falei Agora a gente vai Amassar Todo mundo aqui no jogo E é isso aí, velho Ó, vou dar mais umas dicas aqui pra vocês de Granny Pra quem não sabe Começou a partida Coloca 4 traps Não coloca 5 traps Eu já cometi vários erros de colocar 5 traps Isso é comum Porque às vezes você não presta atenção Mas ó, seguinte Uma trap aqui Na verdade você não precisa ser necessariamente ali Você pode colocar em qualquer lugar Mas recomendo colado na porta Pra ninguém esperar Ó, uma aqui assim Outra aqui Aqui eu já disse que todo mundo cai Sempre bom ter uma aqui Eu não tô conseguindo colocar Ah Ah, colocaram uma distância nas traps, né Verdade E uma aqui Beleza A última trap eu não vou pôr Vou segurar a trap Por quê? Ah, o que você vai fazer com essa trap? Mind gain Mind gain não, né? Fake hit Ó lá, já pisaram Se o cara for me dar o fake hit Eu boto uma trap Eu faço isso aqui agora Tá vendo? Morreu Por causa disso Aqui eu vou pôr outra Não, aqui eu não vou pôr não Ah, eu vou pôr sim A menina foi uma lenda Porque ela desceu aqui Só se ela for esperta de subir agora Morreu Muito bom Vamos ver o que que tá acontecendo aqui, cara Ó, não sei onde é que tá a última pessoa Não tem problema Só Eu escutar agora Ó Tem uma aqui, ó Exatamente aqui, ó Ah, não Ela tá ali Na frente Ela vai brotar aqui agora Pisou Meu Deus do céu Tem outra pessoa andando Não é só essa pessoa que tá viva, não Soltou Vai dar de frente comigo agora? Não Fez isso só pra chamar a atenção Ih, dei de frente com alguém Essa morreu Ah, não Ai, ela é muito esperta Essa aqui é boa Essa aqui é boa Gostei, gostei, gostei Essa de gente é assim que eu gosto Tá, fizeram barulho ali Alguém desceu Vou colocar uma trap aqui na maldade mesmo Ó lá Gastei assim que trap Por que que eu gastei assim que trap? Porque eu sei que alguém vai tentar fugir pelo duto Ó lá O que que eu falei? Vai lá, amiguinho Foge pelo duto lá Vai lá, amiguinho Foge Ó lá, o outro pisou lá na frente O outro vai pisar aqui agora provavelmente Não, voltou Então deixa eu ler Ela morreu se ela descer Ah, ela não é boba Mas se ela descer aqui embaixo Ela também morreu Não, ela vai subir Vou ignorar ela totalmente Eu vou voltar pra trás Por que que eu vou voltar pra trás? Tem um cara com alicate aqui Aqui Meu Deus do céu Esse cara é uma lenda Fez o barulhinho ali Pegou o negócio do corvo Ela desceu Essa trap ali tá horrorosa Não tem como tirar a trap do chão, tá? Se for perguntar Ah, tem como remover a trap do chão? Não, não tem como Você colocou já era Vai ficar ali até alguém pisar Então pense bem Na hora de colocar as trap Tipo, ó Essa trap aqui tá horrível Aquela ali na porta também tá horrível Duas traps horríveis no jogo aqui Vou dar de frente aquela aqui agora Não? Olha lá Ela desceu, tá vendo? Só você escutar os passos dela Você vai saber exatamente onde é que ela tá Ela morreu Essa trap tava horrorosa Você tá vendo? Era só ela ter doplado o item Essa trap tá horrorosa É isso Printzola E é isso, galera Muito obrigado pra todos Valeu Falou